A CPI das Agências Reguladoras e Serviços Delegados vai recomendar à Agência Nacional de Energia Elétrica a intervenção no contrato de concessão da empresa Enel, que atende mais de 60 municípios no estado do Rio. A proposta foi feita pelo deputado Alain Lopes, durante a audiência conjunta da CPI com as Comissões de Minas e Energia e de Defesa do Consumidor. No início da semana, mais de 50 prefeitos se reuniram no município de Niterói para debater a concessão e a prestação de serviços da empresa Enel. Em decorrência do temporal que atingiu várias regiões do estado nos últimos dias, mais de 50% dos clientes da empresa ficaram sem energia. Em alguns locais, a energia só foi reestabelecida mais de 50 horas depois. Quem estabelece a concessão é a União, mas de acordo com o prefeito de Arial, Gutinho Bernardes, os municípios querem participar das discussões para decidir a prestação de serviços de energia. A concessão da Enel tem o término previsto para 2026. A ideia foi juntar esse bloco de prefeitos aí. Acho que é a primeira vez no estado do Rio que mais de 50 prefeitos se unem contra uma concessionária, contra uma empresa privada, mas é preciso sim essa união, essa força. E a gente vê também com muito bons olhos essa iniciativa da Assembleia, dos deputados aqui, de presidirem e tocarem junto conosco essa CPI, porque nós estamos lutando contra uma gigante. E a gente precisa dar a mão, porque está chegando no final da concessão, a gente não pode arriscar que essa concessão seja renovada da maneira como é hoje, que condena o povo do estado do Rio ao atraso, ao apagão de luz e de água nos momentos críticos, como a gente tem visto aí nos últimos anos. Morador de São Gonçalo, um dos municípios mais atingidos pelas fortes chuvas, o deputado professor Josemar afirmou ser inadmissível a falta de investimentos da empresa no estado, enquanto bilhões estão sendo investidos na Europa. O parlamentar sugeriu que haja audiências regionais para discutir o tema. Vamos trabalhar desse absurdo que é os investimentos sendo feitos na Itália, 35 bilhões de euros, enquanto aqui não tem nenhuma expansão. Nós tivemos, no último período, não teve nada, nenhuma expansão do serviço, pelo contrário, você tem refração, você tem aí o aumento da população urbana e não tem a garantia de que vai ter os atendimentos. Ou seja, a empresa não faz a manutenção, não faz a expansão, não pouda as árvores e não garante que o serviço seja atendido na ponta. Por exemplo, uma pessoa que tem um problema cardiorrespiratório, que precisa do equipamento, ela não é atendida. E a empresa mentiu aqui na audiência, porque quando a empresa fala que voltou o serviço rapidamente, isso não é uma verdade. A grande preocupação dos parlamentares é com a chegada do verão, por conta do aumento do consumo de energia e risco de fortes chuvas e ventos, como aconteceu recentemente. As concessionárias, junto com a Secretaria de Estado de Energia e Economia do Mar, estão elaborando um plano de gerenciamento de riscos e emergências para prevenir problemas no fornecimento de energia. Os parlamentares e os prefeitos das regiões que são atendidas pela Enel vão até Brasília, para levar a discussão até a Agência Nacional de Energia Elétrica. Haverá uma marcha de deputados à Brasília, em conjunto com os prefeitos, para que a gente possa interagir com o Parlamento Federal. A presença aqui do deputado Hugo Leal hoje, a mensagem do deputado Altineu Corte, líder do PL na Câmara Federal, no sentido que a gente possa, em primeiro lugar, diligenciar junto à concessionária, à agência nacional, para que possa outorgar poderes ao Estado do Rio de Janeiro, através da agência local, para que a gente possa fazer uma fiscalização mais contundente. Além disso, deliberamos também um encaminhamento, como bem disse o prefeito Gutinho aqui, esse caos, essa tragédia, um caso de polícia, essa concessão de energia no interior do Estado do Rio de Janeiro, para que a gente possa encaminhar, eventualmente, uma rescisão unilateral do contrato, a declaração de caducidade e a recomendação pela não renovação face ao péssimo para esse serviço prestado. Como parte dos encaminhamentos, a CPI também solicitou informações sobre o quadro de funcionários da empresa, o relatório de serviços atendidos nos últimos meses e em quais áreas foram os investimentos realizados pela concessionária. Foi deliberado e aprovado por unanimidade aqui, não só a entrega de documentos, relatórios de investimento e outros, plano de trabalho, quantitativo de profissionais, para que a gente possa comprovar que houve uma redução, visando o lucro, tão somente dessas concessionárias, uma redução de efetivo, mas, principalmente, ficou aprovada aqui a realização de agências regionais, que a gente possa ouvir as câmaras municipais, os prefeitos locais, os setores produtivos, as comunidades locais.